O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Durante o resfriamento, não há alteração do volume dos pneus, ou seja, é um processo isovolumétrico. Qual desses diagramas melhor representaria o resfriamento do pneu? Perceba que você está acostumado a ver esse tipo de questão no plano PV, né? Mas, professor, aqui é no plano pressão-temperatura, que a gente chama de PT, né? A equação de estado dos gases ideais diz para você que PV é igual a NRT. E aí vamos achar uma relação direta entre a pressão e a temperatura. Eu passei o volume dividindo e esse termo que está aqui, galera, você pode perceber que todo mundo que está nesse parênteses é constante. O N é constante, o número de mols, né? Ele falou que não vaza gás do pneu. O R é aquela constante. E ele disse no enunciado que o volume do pneu vai ser considerado constante. Então, eu posso dizer que isso aqui é um K, uma constante. Então, meu povo, vocês estão vendo que a relação que eu estou encontrando é P é igual a uma constante vezes T. Essa relação parece com outra muito famosa lá da aula de matemática. Y é igual a AX. Eu tenho certeza que você sabe fazer o gráfico. Ah, professor, é uma relação afim. Portanto, esse gráfico dela vai ser uma reta que passa pela origem. O P está no lugar do Y. O T está no lugar do X. E aí, essa transformação a volume constante no plano PT, ela é representada por uma reta que passa pela origem. Professor, mas é uma reta subindo ou descendo? Se a temperatura estivesse aumentando, a reta seria subindo. Professor, mas nessa questão ele disse que a temperatura está diminuindo. Não quer dizer que ele está descendo. E assim, portanto, já podemos saber, Renato Brito, qual é o diagrama que melhor representa esse resfriamento isovolumétrico. Então, se você gostou dessa explicação, deixe o seu like e marque comigo a resposta correta. Letra E. Valeu!